Posso que você nunca viu desse aqui no YouTube, velho. Se liga. Ó. Vocês estão ouvindo esse barulho? Eles estão treinando um tiro ali do outro lado, cara. Tá ouvindo? E de fuzil ainda, cara. Eu vou te mostrar um leilão que vai acontecer. Só que esse leilão é o seguinte. É um leilão diferente. Não é aquele leilão de compra e venda, ganha. É um leilão pra colecionador. É um leilão de carros e viaturas usado pelo Exército Brasileiro. Estou gravando em Campinas. É o segundo batalhão de logística. Todas essas viaturas, caminhão, tem Land Rover, tem carro, tem Unimog que fala. Isso. Unimog também, cara, que é pra colecionador, vem tudo da Alemanha. Tudo vai ser vendido através de leilão. Quem vai fazer rico leilões, tá? Aqui embaixo na descrição tem um link, entra lá. Cuidado com o site palco. Cara, quem pode comprar? Pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física compra pra colecionar. Pessoa jurídica tem caminhão, tem carro que é só pra sucar. Então, só pessoa jurídica compra. O resto tá liberado pra quem quiser comprar. Por exemplo, ó. Tudo usado no Exército. Uma coisa que você tem que se ligar é o seguinte, ó. Todas as viaturas, todos os carros não tem placa. Não tem nem registro na BIM aqui no Brasil. Por quê? Vieram da Alemanha, vieram importar tudo mais e não tem registro. Usado só pelo Exército. Quem comprar tem que ficar esperto. A documentação demora pra sair. Quem vai emitir a documentação, você sai com uma nota fiscal. Nota fiscal. A documentação é emitida pelo Exército Brasileiro. Então, demora um pouquinho esse trâmite. Comprou. Mais ou menos uns 5 dias úteis, você pode tirar o BIM daqui. Só que você não pode rodar porque ele vai ter sem placa. Passa pro teu nome, chama o despachante que é legal. Então, vamos mostrar pra você. Meu, olha esse caminhão aqui. Meu, ali nossa mercedão aqui, hein? Pô, vale louco, né? Muito. Me liga. Ó. Do jeito que tá, é o jeito que você compra, tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu até entrar aqui, ó. Cara, ele tudo que foi usado aqui... Por que eles estão vendendo? Eles estão renovando toda a frota. Então, galera, o que é legal, eu tô mostrando pra você, mas você que é especialista nisso, você que conhece caminhão, você que é colecionador, é legal vir ver pessoalmente por quê? Porque faz toda a diferença do que comprar pra internet. A não ser que você seja um super especialista nisso, aí beleza, cara. Mas fora isso, cara, eu não considero. Do jeito que tá, é o jeito que você compra, tá? Cara, que animal isso aqui, hein? Ó, se essa é quilometragem, tá com 111 mil. Não sei se ela, deve ser 111 mil também. Que é usado também pouquíssimas vezes aqui, né? Cara, segura aqui. Pouquíssimas vezes. Deixa eu entrar aqui. Tá aberto ali. Vamos mostrar lá por trás, cara. Chega aqui, ó. Ó. Do jeitinho que tá, é o jeito que você compra pro Lilão, cara. É animal. Hoje eu vou ter um dessa aqui na quintal de casa. Tô com a colher de pobre aqui. Tá? Ó, daqui a pouco, vem. Fica aqui, ó. Tá aberto aí? Ó. O jeito que tá, é o jeito que você compra. Olha lá em cima. Tá vendo? Cara, é do jeito que tá. Meu Deus, tá zero dele, hein? Cara, na boa, eu nem sei quanto que custa. Olha o meu celular aqui. Eu nem sei quanto que custa, qual que é o valor do negócio desse, mas eu resolvi mostrar pra vocês. Ó, por exemplo, ó. Deixa eu entrar aqui no site da RISCO. Por exemplo, ó. Esse aqui, ó. O lote número 2. Vem comigo aqui. Ele é um ano 98, 99, diesel, cor verde, tá vendo aí, Mercedes-Benz 14,18, sem placa, tem o chassi, o número do motor aqui, ó, 31.750 reais, que tá começando no dia que eu tô gravando, né, pode ser, aumentar, com o lecionador eu acho que vai aumentar isso com certeza, mas é do jeitinho que você compra aqui, tá, louco esse aqui também, esse aqui eu acho que tá mais em peso do que o outro, né, esse parece que tá melhor que esse aqui do primeiro, hein. Parece que tá fechado, tá fechado, não dá pra botar alguém lá nem pra entrar, ó, não é que ele tá, não é que ele tá abandonado, ele tá aqui guardado, meu, a gente tá no quartel aqui, no batalhão de logística, olha isso aqui, cara, ó, você vê o caminhão aqui, todos esses aqui, tá, aqui vai lá pra trás, então galera, é o seguinte, ó, eu vou fazer em dois vídeos, porque é muita coisa, cara, dá pra mostrar muita coisa, tá vendo, ó, tem, ó, número 4 aqui, ó, vamos ver esse lote número 4, ó, com direito a documentação, tá, 98, 99, a mesma pegada, ó, tá 30 mil, tô gravando nesse exato momento, 30 mil 750 reais, que legal, cara, meu, é diferente, né, muito, olha esse aqui aberto, ó, a gente mostra, a gente mostra carro pra comprar e vender, mas quando pega um leilão, isso aqui, cara, tá no meio do mato, tem que tomar cuidado, que realmente tem cobra, velho, então até fala assim, ó, o pessoal fala, toma cuidado, beleza, vamos ver aqui, ó, cheguei. Ó, olha por dentro, tá vendo, vamos mostrar aqui, ó, tem até a chave dele aqui, ó, não vai ligar porque eu acho que tá sem bateria, lógico, mas é do jeitinho que tá aqui, é do jeitinho que você compra, olha lá, olha aqui atrás, tá inteiro, hein, você tá ouvindo esse barulho, galera, vocês tão ouvindo esse barulho? Eles tão treinando o tiro ali do outro lado, tá ouvindo? E de fuzil ainda, cara, cê tá louco, vai que escapam aí, mano, cê tá maluco, mano, não é, tá dando pra ouvir? Ó, é fuzil isso aí, né? Abaixa, cara, chega aqui, vamos mostrar, vem cá, vem cá, cuidado aí, hein, cuidado aí, chega aqui, peraí, deixa eu ir no lugar mais fácil, não? E aí, se liga, e tal, ó, ó, ó aqui dentro, não tá ligado, cê tá no exército lá? Segura aí, segura aí, cê tá indo, na guerra, no redfield, no ramo, cê tá assim, com aquela cara de morto, soldado do Ryan? Olha você, ó, puta, vou me lascar de novo, cara, essa é a pegada, então isso aqui, mano, eu considero que é pra colecionador, tá, comprar e vender, eu não sei muito, mais uma vez, a documentação demora bastante, cara, mas tá ligado, tá aqui, ó, Forrest Gump total, ó, legal, né? Pô, muito louco, olha, experimentão, mas diferente, né, comprar um negócio desse, não sei, eu não sei se eu compraria, não sei pro que eu faria. Você que entende aí, coloca nos comentários, o que que cê faria com um desse aqui? Quanto que vale um desse aqui? Eu não tenho a menor ideia, cara, né? Deixa eu descer aqui, ó, vou mostrar aqui, vou mostrar esse vídeo, ó, é, bem desse lado aqui, eu vou mostrar que, na minha opinião, aí é legal, duas landholders, cara, Ah, essa, essa vale ouro, mano, se liga, ó, essa daqui, eu vou até, puxa, vem desse lado aqui, eu vou mostrar, ó, é o lote número 5 e o lote número 6, tem duas defenders aqui, ó, antes de abrir aqui pra você, ó, por exemplo, ó, essa defender com direito à documentação, nesse exato momento que eu tô gravando, sai da tela, 23.250, ó, 23.250, O que que ela é? Ela é uma, que ano que ela é? Aqui, ó, ela é uma Wolf, né, ano, Wolf 90, sem placa. O que acontece? Tem o número do motor aqui, sem placa, então quer dizer que, meu, ela não tem nenhum registro no Brasil, veio importado e foi usado aqui no Brasil, que é assim que funciona o exército, mas sem placa, entendeu? Vai ter que passar pro teu nome, vai ter que criar um registro, então vai demorar um pouco, você tira o carro em 5 dias úteis, leva pra tua casa, mas vai demorar um pouquinho pra sair, tá? Você me diga, olha isso aqui, e esse motor aqui abre? É? Esse motor abre? Vou tirar esse aqui, hein, vou tomar um tiro ou vou tomar um tiro? Ixi, acho que vai ser... Ah, não, tem que tirar, tem um trato. Aposto que você nunca viu desse aqui no YouTube, velho. Você me liga, ó. Travou aqui, ó. Travou aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, essa aqui, então, na minha opinião, é uma das atrações que vão ser feitas aqui nesse leilão que vai fazer rico leilões. Olha que louco, cara. Não é bonita? Nossa, muito louco. Hã? Que coisa bonita. Essa tá inteira, enfim, tá inteira, né, tá inteira. E ela tá inteira, vai ser uma cobra aqui. Olha o motor dela. Então, só pra lembrar, do jeito que tá, é o jeito que você compra. Lembra? Isso aqui é legal. Ela não é um carro batido, cara. É um carro, meu, inteiro, usado, pelo exemplo. Tá faltando mangueira, você tem que dar uma... Tá faltando peste, tá faltando. Mas, cara, o importante é você viver pessoalmente. Se você não consegue vir pessoalmente, pede pra alguém te ajudar na pegada. Vou mostrar aqui, cara. Olha aí. Vem cá, você vira aqui. Olha que legal. Olha essa Defender aqui. Sabe o que isso acontece aqui? A galera que... Colecionador e, principalmente, comprar pra exportar isso aqui... Nossa, acho que pra exportar isso aqui... Hã? Olha os detalhes aqui, Dan. Olha aí. Cara, e é novo, tá aqui no tempo, né? Tá jogado aqui no tempo. Porque, meu, na boa, foi usado pela galera do Exército. Mas, fora isso, quilometragem, acho que não dá nem pra ver aqui. Vamos ver. Não dá pra ver, cara. Eu tenho poeiradaça. Ó, isso tá legalzinho. Olha. Ó. Fala sério, cara. Cara, é até difícil de entrar aqui, porque, meu... Pediram pra tomar cuidado, cara. Cuidado com relação a... A cobra, como eu acho aqui, mas dá pra ver. Meu, na boa, hein? Cara, fica de boa isso aqui, hein? Ó. Pneu zerado. Olha isso, galera. Você já viu? Coloca nos comentários. Você já viu no canal no YouTube Leilão de Exército dessa pegada? Olha só. Cara, muito legal essa Defender aqui. E tem mais outra. Eu acho que nem vou tirar isso aqui, cara. Que você tá escutando, ó. Tô treinando lá no tiro de fuzil lá atrás. Ó, essa aqui é outra, tá? Tem duas. Essa e mais essa aqui, ó. Olha que detalhe aqui, ó. O banco, né? É. Legal, né? Ó, e essa aqui também tá novinha, hein? Cara, tá novinha. Essa parece que tá mais nova, hein? Que legal, né? Parece que tá mais nova essa aqui, né? Parece que tá mais nova, hein? Que louco, né? Tá onde ele tá novinho, né? Sai. Tem que ver, eu vou mostrar aqui. Eu nem vou tirar a capa dessa, gente. É a mesma pegada, tá? Vai dar um trampo pra colocar depois. Ó. Olha lá. Parece que tá mais nova mesmo, hein? Parece. Ó, tem até a chave dela aqui, ó. Ó. Chave dela aqui. Ela não vai ligar pra tá sem bateria, né? Óbvio. Mas a chave dela tá aqui. A outra eu não vi se tá com chave. Ela deve tá com chave, né? Só lembrando uma coisa. As duas tem documentação, tá? As duas tem direito a você comprar, passar pro teu nome. Aquela coisa toda, né? Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar o motor dela. A gente tá aqui. Cara, nem esse rabito aqui. Aí. Ó lá. Ó o motor. Nossa, essa aqui tá inteira assim. Essa tá bem mais inteira que a outra. Tá. Tá faltando tampinha, botar água, trocar óleo, aquela coisa. Mas essa aqui tá inteira, hein? Uma mangueirinha aqui também. É. É, falta a peça. Galera, tá faltando peça. Tá. Na boa. Pra quem conhece, legal. E nesse leilão, não é um leilão que vai se atrair, por gente que não entende do que tá fazendo. Isso aqui é um outro público. É outra pegada, cara. É outra pegada. Essa daqui, por exemplo, ó. Sucata, desmonte. Então nem vou mostrar que a pegada é outra nesse canal, tá? Ó. Lote número 8. Santanão. Fim de vida útil também. Santanão. Sucata. Quem pode comprar, quem tem CNPJ pra comprar, tá? Lote número 9. Olha aí. Essa daqui. Essa aqui tem direto a documentação, tá? E ela tá com placa, tá? Essa aqui é mais fácil pra legalizar. Nesse exato, normalmente, 5,4 mil. Vamos dar uma olhada nela. Ó. Ó o estado, né? É. Essa aqui é mais usadora, né? Tem arco. Fechado. Fechado, né? Cara, não é bom. Eu vou tentar mostrar. Eu acho que ela tá bem nova por dentro. Tá bem nova. Ah. Ah. Olha isso. Cara, se liga. Ó. Por fora, tá bagaçado. Vamos lá por dentro. Ó o cheiro de carro novo, cara. Gente. Tá com cheiro de carro novo esse carro aqui. Caraca, ó. Não tem quilometragem aqui? Ó. Ah, não dá pra saber. É. A esqueta tá apagada. Que cheiro de carro novo. Que louco, né? Você vai andando no meio do mato, assim. Você vai achando que vai chover, hein? O que mais, ó? Tem esse aqui. Palio. Lote número 10 também. Com direito na documentação. Paliozinho também. Ó. 3 pau 950 agora. Tô me ligando aqui. Eu não vou atender. Não vou atender. Ó. Paliozinho meio apegado. Pode estar meio sabadão. Essa aí, tá? Vou mostrar. Cata. Ó. Sucata. A galera gosta muito de Fiorino. Sucatão, tá? Ó. Lote número 12. Ó. Esse lote número 12 aqui. Esse Santana. Ele é 2003. E ele tem direito à documentação. Ou seja, comprou. Dá pra regularizar. Passa pro teu nome. Lembra mais uma vez, cara. Demora um pouco, tá? Quem compra carro assim de coleção. Cara, demora, tá? Vou mostrar esse Santana aqui. 2003, tá? Tá fechado. Esse aqui tá fechado. Mas beleza. Vamos mostrar caminhão, né? Ó. Ah, isso que é legal. Isso que é legal. Pra você que entende, mostra aqui os caminhões. Isso que você entende, ó. Você que entende de leilão, aquela pegada, ó. Aí você vê lote número 13 aqui. Por exemplo, ó. Com direito à documentação. Tá vendo? 20 pau. Ah, todos são iguais, tá? Ó. Lote número 14. 2 mil. Esse aqui é 95 também, ó. Com direito à documentação. Muito diferente ali, ó. Vou mostrar aqui, ó. Lote número 15 também. Ó. Com direito à documentação. Agora, por exemplo, ó. Esse caminho aqui. 26 mil reais. E você vê que ele tem... Olha os pneus dele, cara. Diferente, né? Ó. Segunda companhia do comando. Eu não sei isso aqui. Ó. Acho que nem tem ferrugem nesses caminhões aqui. Cara, eles são muito novos. Muito novos. Olha lá em cima. Tá vendo aí? Louco, né? O que mais? Aqui também. Esse aqui, não sei qual que é. Ó. Esse aqui, acho que tava 26 mil. Que eu acabei de mostrar a partir dele. Não é que vai custar só isso aqui. E outra. Como compra isso aqui, cara. É colecionador, né? Ó. Lote número 16. Lote número 17. E por aí vai, cara. Os caras treinando tiro aqui. Olha isso aqui, diferentão, ó. Esse lote número 19 aqui, ó. Tá vendo? O 19, ele tem direito à documentação. Tá esse aqui, ó. Ele é um... É um 17,20 esse Mercedes aqui. Ele é 2006, cara. Ele é o mais diferente do que tem aqui. Tá vendo? Louco, né? Deixa eu chamar aqui. Ô, Marcelo, chega aqui. O Marcelo, cara. Ele é noeloeiro. Ele que vai fazer esse leilão aqui. Quem vai fazer rico leilões? E o Marcelo aqui, cara. Tudo bem? O Marcelo, né? É o Marcelo, o leilão aqui do Estado de São Paulo. Marcelo, conta pra gente aí. Se precisar, se abaixa. Pode assistir, tá? Com certeza. É, primeira coisa. Leilão falso. A galera tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que tomar muito cuidado com leilão falso. Tem bastante, tá? Eles acabam copiando todos os dados do leiloeiro, a arteirinha da junta. Muitas vezes eles duplicam o site. Cara, e parece que é perfeito, igual aquela frase. É, perfeito. Você tem que prestar atenção. Geralmente, os leilões originais, eles têm o .com.br, tá? Se ele tem o .com.br, desconfina, e outra. Você pega os dados do leiloeiro na junta comercial. Se tiver tudo, se liga na junta comercial. A gente tem todos os dados. Tem todos os dados. Os telefones, tem e-mail. Tem tudo lá. A partir da tua escritora. Sempre, se for possível, visite o veículo presencialmente. Então, o risco que a gente tá fazendo, a gente tá acabando bem antes. Mas as pessoas podem vir aqui, chegar, comprar e... Com certeza, a visitação é segunda e terça-feira agora. Você vai ter um livreto aqui. Você vai ver que o leilão é idôneo. E o nome que você depositar é na ponta do leiloeiro, tá? Se você não for na ponta do leiloeiro, vai demonstrar a agra. É, a coisa não tá errada. Outra coisa interessante. Leilão de exército. A gente te mostra muito carro aqui no carro. A gente te mostra muito carro aqui no carro. A gente te mostra muito carro aqui no carro. Qual que é o público? Aqui é colecionador aqui? Geralmente é colecionador. São veículos muito específicos. Tem veículos que você não encontra no mercado, como os tratores. No caso de uma Land Rover ali, você não acha que no Brasil, tem a Defender 90 e a 40. Aquela ali é a Wolf. Não tem aqui. É, a Wolf. Os veículos Unimogs que você realmente vai mostrar, não tem aqui. São veículos da Alemanha. São veículos que não têm registro aqui nos órgãos públicos. Aí tem que ter uma documentação especial. O exército vai fornecer. Então, essa é a grande dúvida. Como o público pagou, arrematou. Como que funciona a documentação? Quanto tempo pra tirar? Quanto tempo pra passar pro meu nome? Como que funciona? Então, geralmente, se o veículo tiver com documentação aqui, no batalhão, é rápido. Mas se precisar fazer alguma documentação especial, como o veículo nunca foi registrado, você vai ter que fazer uma perícia, vai ter que pedir, solicitar a nota de compra e venda lá, em Brasília. Eles vão fornecer. E isso pode demorar até, às vezes, depois de três meses, depois de seis meses. Mas regulariza, né? Isso vai depender de cada órgão, você consegue regularizar. Põe na cabeça. Vai comprar no Leilão assim? É legal? Vale a pena? Vale? Pra quem é colecionou, quer comprar e vender, não sei. São veículos exclusivos. Exclusivo. Demora a documentação? Demora. Mas é bem tranquilo também fazer o processo. Tem que esperar, né? Tem que esperar. Tem que guardar. Dá o lance lá, arrematou. Quanto tempo sai o carro? Pode ir em cinco dias? Mais ou menos, né? Cinco dias. Pagando a GRU, dando tudo certo, o exército ali dando o ok pra liberação. Já pega. Cinco dias você consegue tirar o veículo. E mais uma vez, a gente fala que a regra do jogo tá onde? Tá no edital, né? Na no edital, sim. Que muita gente quer comprar e não lê edital. Tá tudo, galera, tá tudo escrito no edital, né? Exatamente. Sempre, todos os leilões, tudo que você precisa de informação tá no edital. Marcelo, obrigado, tá? Se você for comprar, ele que vai bater o martelo e aí você entra na disputa lá e ele vai cantar a bola. Tá certo. Vamos te mostrar mais aqui, ó. Seguinte, ó. Esse aqui eu acho que vai como sucata. Número 20, a sucata. Olha, sucata ali, ó. Tá escrito sucata, esse aqui sucata. Olha essa aqui. Essa aqui não tá aquela mais? Sem motor. Tá sem motor também, né? Ai, que pena, cara. Ó, seguinte, ó. Transmissão. Então, esse aqui é um vídeo que eu acabei de gravar. Eu vou gravar um outro vídeo. Mostra lá o que eu vou gravar na Caputão. Esse aqui vai ser um outro vídeo pra vocês. É o Unimogli, né? É. Esse aqui é chamado Unimogli. Também tem trator de coleção, cara. Eu nunca gravei trator. Diferente, né? Diferente, né? Galera, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixa o like, se inscreve nesse canal e não esquece, quando vai ser o leilão, quem vai fazer o leilão está na descrição. Pra você que não sabe o que é descrição, tem o vídeo. Embaixo do vídeo rola a tela, tem um monte de coisa escrita. É lá que vai estar o link da descrição, quem vai fazer, o horário, como você faz, tudo lá, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Tchau.